O drama de três famosas que estão muito doentes em 2024. No vídeo de hoje você vai ver o drama de três famosas que estão muito doentes em 2024. Suas histórias vêm causando grande comoção nas redes sociais e ondas de orações e energias positivas, para que eles se recuperem de seus graves problemas de saúde. Você já ouviu falar da Isabel Veloso? Ela é uma influenciadora digital que ganhou uma notoriedade imensa recentemente. A história dela é realmente tocante. Isabel revelou ao mundo que está enfrentando um câncer terminal. Infelizmente a doença não tem cura, e agora ela está em cuidados paliativos. O foco do tratamento dela é trazer o máximo de conforto possível nesses últimos meses de vida. Quem também revelou que está enfrentando um câncer é a princesa de Gales, Kate Middleton. Em vídeo postado nas redes sociais, ela revelou que já está fazendo quimioterapia e está confiante. Na cura da doença. Recentemente, Kate fez a primeira aparição pública e emocionou o público. Fabiana Justus também enfrenta um tipo de câncer no sangue, a leucemia mieloide aguda. E recentemente comemorou nas redes sociais 100 dias do transplante realizado. Agora ela tem retomado. Há rotina aos poucos e tem comemorado cada pequeno passo dessa retomada. E aí E aí E aí